Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Hoje a videoaula vai ser para ensinar essa linda caixa acoplada do jogo do banheiro Cate Flores, tá bom? Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho. Muito obrigada! Eu fiz ele com barbante número 8, a cor crua, com rosa médio. Também precisei de um verdinho mesclado. E a agulha que eu utilizei para fazer ele foi a 4 milímetro. Espero que vocês gostem da aula e fiquem todos com Deus. Vamos lá! Bom gente, vamos começar a fazer o nosso miolo da caixa acoplada. Tô usando o barbante número 8, agulha número 4 milímetro. Nós vamos fazer aqui um cordão com 15 correntinhas, tá bom? Um, dois, três. Vou fazer 15 correntinhas e volto com vocês. Feito 15 correntinhas, eu faço um círculo com ela e nessa primeira correntinha eu prendo com ponto baixíssimo, ok? Vou subir duas correntinhas e vou voltar dentro do círculo e vou fazer preencher ele com 28 pontos baixos. Aqui a correntinha já equivale um ponto baixo, tá? Então, aqui tem dois, opa, é ponto baixo. Dois, três, quatro, cinco, são 28 pontos baixos que nós vamos colocar aqui. Você vai ajustando, empurrando, para caber 28 pontos baixos. Vou fazer o meu e já volto com vocês. Bom gente, fiz aqui 28 pontos baixos. Eu vou vir nessa primeira correntinha dessas de duas que a gente fez para subir aqui. Nós vamos vir na primeira correntinha, já vendo que ela tá aqui, e vou prender com ponto baixíssimo. Ok? Prendi com ponto baixíssimo, eu já posso cortar, porque a gente vai fazer a troca de cor. Nós vamos colocar um verdinho mesclado. Bom, você já pode arrematar ela aqui atrás, tá bom? Nós vamos fazer um bloquinho assim, em volta dela, com verde mesclado. Nós vamos simular o mesmo desenho que tem nesse square aqui. Gente, já amarrei a minha linha verde mesclado aqui. Aconselho vocês a amarrarem uma correntinha depois de onde deu o nozinho do arremate. Então, aqui, eu vou subir três correntinhas. Um, dois, três. E vamos fazer, no próximo ponto de base, outro ponto alto, uma sequência de três pontos altos. Um pra cada base. Ok? Já tenho três pontos altos. Nós vamos fazer duas correntinhas. Vamos voltar no mesmo lugar e vamos fazer um ponto alto. Nós estamos construindo o leque, tá? Só que esse do meio vai ser um ponto alto, separado por duas correntinhas e outro ponto alto no mesmo lugar. E nos próximos dois pontos de base, nós vamos fazer um ponto alto. Um, dois. Já fizemos um leque. Vamos separar por duas correntinhas. Vamos pular dois de base, ó. Um, dois. E no terceiro, nós vamos construir outro leque. Nós vamos fazer uma sequência de três pontos altos. Um pra cada ponto de base. Vamos fazer outro leque. Vamos fazer duas correntinhas. Vamos voltar no mesmo lugar e fazer outro ponto alto. Ok? E os próximos dois pontos de base, nós vamos colocar um ponto alto pra cada um. Construímos outro leque. Vamos separar por duas correntinhas. Uma, duas. Vamos pular dois de base. E no terceiro, nós vamos fazer uma sequência de três pontos altos. Um pra cada base. Vamos fazer duas correntinhas. Vamos voltar no mesmo lugar e fazer outro ponto alto. E agora, nos próximos dois de base, nós vamos preencher com um ponto alto cada um. Um, dois. Já tá enrolado aqui. Entendeu? Já fizemos outro leque. Vamos fazer duas correntinhas pra separar. Vamos pular dois de base. E no terceiro, vamos começar a fazer uma sequência de três pontos altos. Um, dois, três. Um pra cada ponto de base. A luz tá piscando aqui, cada uma que acontece. Ó, então, vamos fazer duas correntinhas. Vamos voltar no mesmo espaço. E vamos fazer outro ponto alto. Ok? E para os próximos dois pontos de base, nós vamos preencher com ponto alto. Fizemos outro leque. Agora, a gente vai fazer duas correntinhas. Vamos pular dois de base. Um, dois. E vamos prender já na terceira correntinha, de baixo pra cima. Olha. O nosso... Nossa correntinha com ponto baixíssimo. Vai ficar assim. Bom, gente, aqui eu já posso arrematar. Bom. Posso passar aqui pra frente e pra trás. É arrematar. Que nós já simulamos. Um, dois, né, igual a florzinha. Ok? Nós vamos precisar de duas florzinhas assim. Pra gente vir unindo ela de uma única vez. Eu vou ensinar a fazer a florzinha, tá? Pra fazer esse square aqui, nós vamos fazer um anel mágico. Eu dou a volta em três dedos. Viro assim. Passo um X. Põe a agulha por baixo. Pego essa perninha e trago pra frente. Torcendo o fio. E já seguro essa linha aqui. Que tem uma linha só de barbante. E desse lado, nós vamos ficar com dois barbantes. Tá bom? Vou subir aqui. Três correntinhas. Um. Dois. Três. Se tiver meio torcida assim, ó. Tá? Você pode ajeitar o seu fio pra ficar melhor. Desse lado, fica com duas mesmo. Subiu três correntinhas, que varia um ponto alto. Volto dentro do círculo. Vamos colocar mais três pontos altos. Vamos ficar com um total de quatro pontos altos. Três. Um. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro pontos altos. Separo por duas correntinhas. Um. Dois. Dentro do círculo, volto fazendo mais quatro pontos altos. Dois. 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 Três. Quatro. Feito o bloquinho de quatro pontos altos, mais duas correntinhas. Nós vamos fazer isso por quatro vezes. Eu já tenho um. Dois. Vou fazer novamente bloquinhos de quatro pontos altos. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Quatro pontos altos, duas correntinhas. E vamos para o nosso último bloquinho de quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Vamos fazer duas correntinhas e já vamos fechar... A nossa florzinha. Você puxa a linha, ela junta aqui. E nós vamos fechar. Fiz duas correntinhas de espaço. Nós vamos fechar na terceira correntinha de baixo pra cima. Uma, duas, três. Eu fecho com ponto baixíssimo. Ficou quatro bloquinhos de quatro pontos altos, separado por duas correntinhas. Eu já posso cortar... A linha. Ok? Vou arrematar. Vou arrematar, que agora nós vamos fazer essa parte verde. Vou mostrar pra vocês como é que eu arremato, sem dar o nó aqui em cima. Eu vou para o próximo ponto da correntinha, atravesso de trás pra frente. Pego a linha pela frente e passo ela pra trás. Tá bom? Passo ela pra trás. Eu viro ela do avesso. Numa das argolinhas aqui atrás, né? Uma dos pontinhos, eu faço um ponto... Um lacinho, né? Um nozinho. Eu vou puxar essa linha do anel pra ela juntar o miolo. Eu pego uma alcinha aqui de um ponto. Atravesso ela e faço um nozinho também. Então, eu fiz um nó aqui, com a que veio de trás pra frente, né? E agora eu amarro as duas. As duas pontas. Então, os dois nozinhos. Se você quiser dar três, tá bom? Aí eu corto bem rente. Se você preferir, você pode passar alguma cola da sua preferência. Pra ter a certeza que não vai escapar. Tá bom? Então, feito... O miolo da florzinha. Agora, vamos fazer a parte verde. Já amarrei a minha linha verde mesclado em um dos intervalos aqui das correntinhas. Nos quatro intervalos, nós vamos fazer leque de três pontos altos separado por duas correntinhas. Vamos pegar a linha por trás, subir três correntinhas. O que vale o primeiro ponto alto e vamos colocar mais dois pontos altos nesse intervalo. Vamos ficar com três pontos altos. Faço duas correntinhas. Volto no mesmo lugar e coloco mais três pontos altos. Um... Dois... Dois... Três. Vou fazer duas correntinhas de separação para chegar nesse intervalo. Uma, duas. Faço um ponto alto aqui, laço a agulha e vou fazer três pontos altos aqui dentro. Um... Que vai ser o outro leque. Um... Dois... Três. Separo por duas correntinhas, volto no mesmo lugar e coloco mais três pontos altos. Já fez outro leque. Duas correntinhas de espaço para chegar no próximo intervalinho e construir outro leque de três pontos altos separado por duas correntinhas. E mais três pontos altos no mesmo lugar. Dois... Três. Vou fazer duas correntinhas e para o próximo intervalo, colocar três pontos altos. Um... Dois... Três. Separo duas correntinhas, vamos fazer outro leque. E no mesmo lugar, mais três pontos altos. Um... Dois... Três. Duas correntinhas e já vamos fechar aqui na terceira correntinha de baixo para cima. Um, dois, três. Eu fecho com ponto baixíssimo. Já posso cortar a minha linha. Puxo tudo pra cá e faço do mesmo jeito que prendi na flor. Vou para o próximo ponto da correntinha, pego as duas argolinhas. Pego a linha, passo de frente e pra trás. Ok? Passo pra trás. Aqui eu procuro uma das alcinhas de um ponto. Faço um nozinho, passo e faço um nozinho. Na hora de puxar, toma cuidado pra não puxar, pra não encolher o ponto, tá? Da frente. Essa aqui, eu procuro uma alcinha aqui, dou outro nozinho pra segurança. Ela não soltar. Ok? E agora eu amarro esse com esse. Puxa bem, mas observando que não vai encolher o ponto da frente. Corto o rente. E posso passar uma colinha pra segurar. Mais ainda, tá? Então, esse é um square simples. Dá pra fazer um monte de trabalho com ele. Bom, gente. Agora, nós vamos unir, né? Os squares de uma vez só. Eu já amarrei a linha em um dos meus leques. Vou subir três correntinhas. Vou colocar mais dois pontos altos. Vão ficar com um total de três pontos altos. separado por duas correntinhas. Ok? Que é o nosso leque. Volto no mesmo lugar e coloco mais três pontos altos. Feito três pontos altos, eu vou fazer duas correntinhas. Nos intervalos, eu vou colocar três pontos altos. Ok? Separado por duas correntinhas. E leque sobre leque. Três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Eu não vou mostrar aqui, tá bom? Pro vídeo não ficar longo. Mas eu vou deixar anexado na descrição. Se você tiver alguma dúvida, como unir todos eles de uma vez só. Tem um passo a passo ensinando em nenhum dos vídeos. Então, eu vou seguir aqui, leque sobre leque, duas correntinhas. Nos intervalos, eu ponho três pontos altos. Duas correntinhas, leque dentro de leque. E vou vir dando a volta até chegar aqui, assim. Nesse leque, nós vamos colocar somente três pontos altos. Não vamos completar ele até aqui. Porque nós já vamos unir o miolinho. Então, eu vou fazer aqui. E quando chegar aqui com três pontos altos, eu volto com vocês. Bom, gente. Veja assim a etapa que eu estou. Tá bom? Coloquei somente três pontos altos aqui. Agora, eu vou pegar o meu square do meio da caixa clopada. E vou vir em um dos leques e vou colocar três pontos altos. Vou mostrar essa parte como que faz, tá bom? Três pontos altos. Ok? Ele vai ficar assim. Agora, eu vou pôr avesso com avesso. Vou vir no square de trás e faço um ponto baixo. Laço a agulha e venho nesse intervalo e coloco três pontos altos aqui no square da frente. Terminado. Eu venho no square de trás, no intervalo e prendo com ponto baixo. Ok? Laço a agulha, venho no leque, no meio do leque e coloco três pontos altos. Bom, gente, tive que parar aqui, mas, ó, nós terminamos três pontos altos aqui. Aí, você vem no square de trás, no meio do leque, você faz um ponto baixo e você vem pra frente aqui no square e termina o leque com três pontos altos. Você já uniu essa parte aqui, ok? Olha como que fica. Agora, você vai separar sempre por duas correntinhas e onde você encontrar intervalo, você vai fazer três pontos altos. Ok? Sempre separando por duas correntinhas. Vou colocar um leque aqui, três pontos altos aqui. Então, eu vou descer o meu trabalho até esse leque aqui. Somente vou colocar três pontos altos. Já volto mostrando pra vocês. Bom, gente, já cheguei nessa ponta do leque com três pontos altos. Veja o sentido que nós estamos, essa parte inteira, deixando a fazer. Agora, eu pego o outro square, frente com frente, e vou laçar a agulha e vou terminar aqui dentro, três pontos altos. Então, dentro do leque do outro square, eu coloco três pontos altos. Como ficou, vou virar assim, avesso com avesso. Vou vir no square de trás, faço um ponto baixo, laço a agulha, nesse intervalo vou colocar três pontos altos. Um, dois, três. Vou no square de trás, no intervalo, e prendo com ponto baixo. Laço a agulha e nesse leque nós vamos colocar três pontos altos. Venho no leque do square de trás e prendo com ponto baixo. Laço a agulha e coloco mais três pontos altos dentro do leque do square da frente. Agora, eu continuo dando a volta até chegar aqui. Com duas correntinhas de separação, nos intervalos eu coloco três pontos altos. Sempre separados por duas correntinhas. E ponho um leque dentro de leque. Desfocou. Põe um leque dentro de leque, vou descer até aqui. Com três pontos altos e venho mostrar pra vocês como que nós vamos terminar toda essa parte aqui. Bom, gente, cheguei aqui com três pontos altos, agora nós vamos vir terminando toda essa carreira. Vou virar assim, trabalho, pra poder trabalhar com vocês. Já coloquei três pontos altos, vou separar duas correntinhas e vou aqui dentro terminar o meu leque, tá? Com três pontos altos. Tava ficando muito largo, aí eu ajustei aqui. Né? Três pontos altos, vou fazer duas correntinhas. No intervalo eu coloco três pontos altos. Duas correntinhas pra separar. E agora aqui nós temos três correntinhas, nós vamos colocar três pontos altos, nós vamos colocar três pontos altos e vamos fechar esse leque. Então, aqui eu coloco três pontos altos dentro do leque. Sem fazer correntinha, eu vou vir aqui no meio do intervalo e prendo com ponto baixo, ok? Sem fazer correntinha, eu laço a agulha e venho dentro desse leque e termino ele com três pontos altos. Então, eu faço duas correntinhas de espaço, nesse intervalo vamos fazer três pontos altos. Mais duas correntinhas de espaço, chegamos no leque, nós vamos completar ele colocando três pontos altos. Sem dar correntinha, nós vamos prender ele aqui no meio com ponto baixo, ok? Sem dar correntinha, nós vamos passar pro próximo leque aqui, colocar três pontos altos para terminar ele. Três pontos altos, duas correntinhas, nesse intervalo, três pontos altos. Agora, já vamos fechar a carreira. Duas correntinhas. Na terceira correntinha, de baixo pra cima, um, dois, três. Fecha com ponto baixíssimo, ok? Vou mostrar aqui pra vocês a união deles de uma vez só. Conselho toda vez que vocês unirem square, dar uma puxadinha no meio da união pra ficar mais quadradinho, tá bom? Gente, agora nós vamos caminhar com ponto baixíssimo até chegar no meio do leque, tá? Atravesso o ponto aqui e faço um ponto baixíssimo, atravesso o outro ponto alto aqui, faço ponto baixíssimo. Cheguei no meio do leque com ponto baixíssimo. Vou subir três correntinhas e aqui dentro desse leque nós vamos fazer um leque de três pontos altos separado por duas correntinhas. Então, dois, três pontos altos, duas correntinhas, mais três pontos altos. Essa carreira aqui vai ser bem simples. Nós vamos seguir assim, sempre separando por duas correntinhas e onde encontrar o intervalo, você faz bloquinhos de três pontos altos. E onde você encontrar o leque, você faz leque sobre leque, né? Ó, duas correntinhas de espaço, outro intervalo, três pontos altos. Duas correntinhas de espaço e aqui eu vou fazer leque de três pontos altos separado por duas correntinhas e mais três pontos altos. Eu vou seguir o trabalho até aqui pra mostrar como é que nós vamos fazer três pontos altos aqui, tá bom? Já volto com vocês. Bom, gente, cheguei aqui, já fiz duas correntinhas de separação. Dentro desse leque eu vou colocar um ponto alto. No intervalo dele eu faço outro ponto alto. E dentro do outro leque eu faço o meu terceiro ponto alto, tá bom? Vai ser assim nas junções dele. Então, aí eu continuo o trabalho com duas correntinhas, três pontos altos aqui dentro, até o final. Quando eu chegar lá na carreira eu volto mostrando pra vocês como vamos fechar a carreira aqui, tá bom? E nas pontas, leque sobre leque. Bom, gente, aí agora eu cheguei no final da carreira, fiz duas correntinhas e vou fechar na terceira correntinha de baixo pra cima com ponto baixíssimo. Eita, que eu não tô conseguindo, peraí. Pronto. Ponto baixíssimo. Vou caminhar até esse intervalo e vou fazer leque sobre leque, ok? Caminho com ponto baixíssimo, chego no intervalo, faço um ponto baixíssimo. Cheguei dentro do leque, aqui dentro eu vou subir três correntinhas e vou fazer leque sobre leque. Leque de três pontos altos, separado por duas correntinhas, tá bom? Mais três pontos altos no mesmo lugar. Então, onde a gente encontrar o leque, a gente vai fazer leque sobre leque, sempre separando por duas correntinhas. E nesses intervalos, bloquinhos de três pontos altos. Essa carreira vai ser assim todinha, tá bom? Duas correntinhas de separação e bloquinho de três pontos altos. Então, eu venho separando, onde eu encontrar intervalo, eu ponho três pontos altos, sempre separado por duas correntinhas e leque sobre leque. Eu vou fazer a carreira todinha, leque sobre leque, né? Não esquece. E quando chegar aqui no intervalo, eu venho fechar com vocês. Bom, gente, já terminei aqui, tô terminando a carreira, aliás, né? Já fiz duas correntinhas e vou fechar aqui na terceira correntinha de baixo pra cima com ponto baixíssimo. Olha como que tá ficando. Então, a gente uniu os squares e depois subimos duas carreirinhas, tá? Olha como tá bonito. Já terminamos aqui, né, de subir nossas duas carreiras depois da união do square. Agora, essa carreira vai ser um pouquinho diferente. Eu vou caminhar até o intervalo do leque com ponto baixíssimos. A diferença nessa carreira é que aonde for leque, nós vamos colocar quatro pontos altos dentro. Então, um, dois, três correntinhas pra subir. E aqui é um leque. E quando eu encontrar leque, eu faço quatro pontos altos dentro. Feito quatro pontos altos dentro, separa por duas correntinhas. E nesses intervalos aqui, nós vamos preencher com três pontos altos. A diferença é somente essa, tá? Separado por duas correntinhas. E quando encontrar o leque, nós vamos colocar quatro pontos altos dentro. Então, a diferença é só essa. Nós vamos subir fazendo assim por seis carreiras, tá? Não vou mostrar pra vocês, pra não ficar um vídeo longo. Mas por seis carreiras, nós vamos fazer esse procedimento assim. Quando chegar aqui, nós vamos caminhar com ponto baixíssimo e começar a fazer bloquinhos de três pontos altos. Somente nessa carreira que vai ser uma voltinha nos leques com quatro pontos altos. As demais carreiras, somente bloquinho de três pontos altos, tá bom? Bom, gente, já tô aqui pra fechar a carreira, tá bom? Já subi seis carreiras com bloquinhos de três pontos altos, separado por duas correntinhas. Vou fechar com ponto baixíssimo. Então, ficou assim, ó. Depois que nós colocamos nas pontas do leque quatro pontos altos, nós subimos seis carreiras. Contando com essa aqui, de quatro pontos altos, ficou uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui, a gente já pode cortar de cor, que nós vamos começar a dar o acabamento, ok? Olha como tá ficando bonito. Vai combinar com o nosso joguinho Cate Flores. Se por acaso você quiser mais compridinha, é só você continuar. Seis carreiras pra mim, tá ótimo desse tamanho. E agora, nós vamos trocar de cor. Bom, gente, já amarrei a minha linha aqui em um dos pontos altos. Eu vou subir três correntinhas. E pra cada ponto alto, eu vou colocar um ponto alto. E no intervalo, eu vou fazer somente um ponto alto. E quando eu encontrar bloquinhos de três pontos altos, eu faço um ponto alto sobre cada um. A carreira inteira vai ser desta forma, tá bom? Vou fazer a minha aqui e volto com vocês pra fechar a carreira. Bom, gente, agora a gente pode fechar aqui, né? Cheguei no final, fecho na terceira correntinha de baixo pra cima com ponto baixíssimo. A sequência agora do trabalho vai ser essa assim, ó. Um, dois, três correntinhas pra subir. E nós vamos fazer uma sequência de sete pontos altos. Um para cada ponto de base, tá bom? Agora, são bloquinhos de sete pontos altos. Eu aconselho vocês, toda vez que terminar um bloquinho, contar se realmente tem sete pontos altos. Pra não ficar nem faltando um, nem sobrando um, tá bom? Vamos ver se já deu sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete pontos altos, ok? A gente faz agora três correntinhas, dois, três, e vamos pular dois de base. E no terceiro, nós vamos fazer, novamente, bloquinhos de sete pontos altos. O que vai acontecer de diferente, gente, nessa carreira, é que por duas vezes... Por duas vezes. Ao invés de pular dois de base, nós vamos pular três, tá bom? Pra poder dar a contagem direitinho. Então, assim, por duas vezes, você pula três de base, pra dar certo, tá bom? E chegar aqui e fechar direitinho. Isso não vai interferir no trabalho. Não vai ficar torto, não vai ficar feio, tá? É só uma adaptação. Nos demais, você vai pular dois de base, fazendo três correntinhas pra separar. E por duas vezes, você vai pular três de base. Então, vamos ver se deu sete aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, eu vou fazer três correntinhas. E vou pular dois de base, na maioria das vezes, tá bom? E no terceiro, eu começo, novamente, fazer sete pontos altos, tá? E por duas vezes, ao invés de pular dois de base, você pula três. Você escolhe, mais ou menos, aonde você quer pular eles, tá? Mas a maioria do trabalho, eu pula só dois. Aí, você vê, mais ou menos, aqui, eu vou pular três pontos de base. As três correntinhas se mantém. E mais ou menos, do outro lado aqui, eu também vou pular três. Antes de fechar aqui, eu pulo três. Então, eu vou seguir o trabalho, fazendo sete pontos altos. Três correntinhas de separação, pulando dois de base. Lembre-se que por duas vezes, você vai pular três de base, tá bom? E os bloquinhos são sempre de sete pontos altos. Vou fazer o meu aqui. Bom, gente, então, eu tô chegando aqui no final da carreira. Por duas vezes, eu pulei três, tá? Os demais, eu pulei só dois. Sempre com três correntinhas de separação e bloquinhos de sete pontos altos. Eu pulei, mais ou menos, nessa altura aqui. E do outro lado, também, pulei três pontos de base. Já fiz três correntes, vou fechar a minha carreira na terceira correntinha de baixo pra cima. Vou caminhar para o próximo ponto com ponto baixíssimo, tá bom? Vou subir três correntinhas. Vou fazer uma sequência agora de cinco pontos altos. Pra cada ponto de base, eu faço um ponto alto. Então, vamos fazer cinco pontos altos. Vai ser o mesmo acabamento do joguinho. O que que vai acontecer? Esse primeiro ponto aqui alto não vai ter ponto sobre ele. E o último ponto alto também não terá ponto sobre ele. Vamos fazer duas correntinhas. No intervalo, nós vamos fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Para pular esse primeiro ponto, né? Nós vamos, a partir do segundo ponto alto, começar novamente a fazer bloquinhos de cinco pontos altos. Um para cada ponto de base. Tá bom? Vai sempre ficar o primeiro a fazer e o último também. Separado por duas correntinhas. Olha aqui, vou explicar aqui de novo, tá bom? Ó, o primeiro a fazer e o último também. Bloquinhos de cinco pontos altos. Sempre separado por duas correntinhas. No intervalo, um ponto alto. Mais duas correntinhas. Para poder pular, da distância, para poder pular esse primeiro ponto. E a partir do segundo ponto alto, fazer novamente sequência de cinco pontos altos. Eu vou terminar minha carreira. E volto com vocês. Tá bom? Bloquinhos de cinco pontos altos. Cheguei aqui, tá, gente? No final. Não vi que a câmera começou a gravar, tá bom? Aí, eu vou fazer duas correntinhas aqui, para fechar na terceira correntinha de baixo para cima, com ponto baixíssimo. Vou caminhar para o próximo ponto, com ponto baixíssimo. Tá bom? Vai ficar o primeiro a ser feito. Vamos subir três correntinhas e vamos fazer para os próximos dois pontos de base, um ponto alto. Vamos ficar com bloquinhos de três pontos altos. Tá bom? Três pontos altos. Eu vou fazer duas correntinhas de espaço e vou vir dentro desse ponto alto e vou fazer um ponto alto. Um ponto alto, uma correntinha de separação, no mesmo lugar, outro ponto alto, outra correntinha de separação e no mesmo lugar, outro ponto alto. Eu faço duas correntinha de separação e pulo o primeiro ponto alto e no segundo ponto alto, eu faço o bloquinho de três pontos altos, um para cada base. Tá bom? Então, vou repetir aqui para vocês. Você faz um bloquinho de três pontos altos, duas correntinhas, dentro desse ponto alto, você vai fazer três pontos altos, mas separado por uma correntinha, tá bom? Depois, você faz duas correntinhas, pula o primeiro ponto alto e faz três pontos altos sequenciais, um para cada base. E assim é a nossa carreira, tá bom? Ó, passo agora duas correntinhas, uma, duas e dentro desse ponto alto, nós vamos fazer três pontos altos, mas separado por uma correntinha, ó. Já fiz um ponto alto, uma correntinha, o segundo ponto alto, outra correntinha, outro ponto alto, ok? Três pontos altos dentro desse ponto alto, mas separado por uma correntinha, duas correntinhas, pulo o primeiro ponto alto e a partir do segundo, eu faço o bloquinho de três pontos altos, um para cada base. Eu vou terminar a carreira e volto com vocês. Tá bom? Vai ficar assim. Bom, gente, cheguei aqui no final da carreira, já fiz as minhas duas correntinhas, vou prender com ponto baixíssimo na terceira correntinha de baixo pra cima, com ponto baixíssimo, caminho para o meu próximo ponto com ponto baixo, tá? Faço um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha, e nesse primeiro ponto alto aqui, nós vamos colocar um ponto alto, separado por uma correntinha, e outro ponto alto no mesmo lugar, ok? Agora, nós vamos passar para esse próximo ponto alto. Eu vou fazer uma correntinha, e nesse ponto alto, nós vamos fazer sempre assim, um ponto alto, separado por duas correntinhas, e volto no mesmo lugar, e faço outro ponto alto. Vou fazer uma correntinha, e nesse próximo ponto alto, nós vamos fazer outro vezinho, um ponto alto, mas separado somente por uma correntinha, ok? E faço uma correntinha, e vou prender, vou pular o primeiro ponto alto, vou prender no ponto alto do meio aqui, do bloquinho de três pontos altos, eu prendo com ponto baixo. Então, a sequência vai ser essa, nesses dois vezinhos aqui, da ponta. Eu separo com uma correntinha, e quando for no do meio, eu coloco duas correntinhas. Vou fazer mais uma vez com vocês. Prendi com ponto baixo, no meio, nesse meio aqui, bloquinho de três pontos altos, e agora eu vou fazer uma correntinha, laço a agulha, e nesse primeiro ponto alto, eu vou fazer um Vzinho. Que é um ponto alto, separado por uma correntinha. Agora não, Bob. Separo por uma correntinha, e nesse ponto do meio, a diferença é que vai ser duas correntinhas pra separar os dois pontos altos, tá bom? Fiz um ponto alto, duas correntinhas, outro ponto alto. Vou fazer uma correntinha. Nesse próximo ponto alto, eu vou fazer um Vzinho. Eu vou fazer um ponto alto, separado por uma correntinha, e volto no mesmo lugar com outro ponto alto. Vai ficando assim. Eu passo uma correntinha, e já posso prender aqui, pulo o primeiro ponto alto, e nesse ponto do meio aqui, nós prendemos com ponto baixo. A sequência vai ser essa, eu vou chegar até aqui com vocês, pra fechar a carreira. Bom, gente, cheguei aqui no final, já fiz uma correntinha, e vou fechar a carreira aqui, no ponto baixo, tá bom? Com ponto baixíssimo. Com ponto baixíssimo, já posso arrematar. Eu vou colocar aqui na tampa, e mostrar pra vocês como ficou. Tá bom? Ficou bem bonito. Como ficou em cima, e o acabamento embaixo. Dá pra você fazer ela com a linha número 6, tá bom? Que ela ficou num tamanho bom, e a linha número 6 também vai ficar ótimo com ela. Vou mostrar aqui pra vocês, na bacia, na caixa clopada, tá bom? Bom, gente, olha só que bonito que ficou. Esse é o resultado do trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar a medida, né, e a grama passando aí, pra vocês verem. E muito obrigada, e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau.